A plataforma dos centros urbanos é um meio de comunicação entre os jovens e adolescentes e os órgãos públicos. Levar melhorias para as crianças e adolescentes, para a comunidade, na área do lazer, em casa, violência, escola, tudo envolvendo as crianças e adolescentes. A plataforma está sendo uma comunhão. Uma força a mais, de você pegar, compartilhar, falar com outras pessoas maiores do que você. Eu acho que é uma oportunidade do jovem estar fazendo valer aqueles seus direitos. Um espaço onde eu possa ter a minha voz ouvida, né? A minha voz possa multiplicar o que eu penso, eu posso passar para outras pessoas. A plataforma significa alguém que pode me ajudar e me dar tudo o que eu preciso e que antes eu não tinha. Uma realizadora de sonhos, a plataforma dos centros urbanos. Se é feito para nós, tem que ser feito por nós. Se é feito para nós, tem que ser feito por nós. É uma realizadora de sonhos, a � monstro, que é uma forma de ser feito por nós. A avisa de sonho. Então vamos juntos. Sim. Não vou deixar de ser feito por nós. É uma ameaça bás***. N ponta aspira. O que é isso?